Mas eu cumprimento a todos e declaro a alegria do IMB de recebê-los para este evento. Pedimos desculpas por este pequeno atraso. Bom, nós tivemos alguns probleminhas técnicos, como de vez em quando acontece, mas nós estaremos iniciando agora. Hoje estará falando para os nossos distintos convidados, o doutor Sérgio Paulo Muniz Costa. Ele é doutor em Ciências Militares, historiador, sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, colunista do Jornal Diário do Comércio de São Paulo, com artigos publicados na Folha de São Paulo, Globo, Jornal do Brasil, foi chefe da Sessão de Ensino de Geografia e História Militar da Academia Militar das Agulhas Negras, delegado do Brasil na Junta Interamericana de Defesa em Washington, D.C., e chefe da Assessoria de Comunicação Social da Vice-Presidência da República, é autor de alguns livros, como Os Pilares da Discórdia, Fundamentos de uma Incerteza, Diálogos, Acontecimentos e História do Brasil Contemporâneo, História e Conhecimentos, Suas Conexões e Perspectivas, A Construção da Fronteira Sul, A Guerra de 1825, Idade Média, Mil Anos no Presente, e Cinco Séculos de História Militar do Brasil, Espaço, Cultura, Sociedade e Nação. Nós agradecemos ao professor Sérgio por ter gentilmente aceito o convite que formulamos, e queremos também esclarecer que esta live tem como idealizador nosso colega Rogério Oliveira, que estará também participando como debatedor conosco. Doutor Rogério é desembargador aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Também estará participando a nosso convite doutor Alexandre Augusto Quintas, que é aqui do Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Militar, foi advogado da União, procurador federal, e é juiz federal da Justiça Militar da União. Então, queremos também dar boas-vindas ao doutor Alexandre Quintas, e dizer que é uma alegria receber os senhores. Nós passaremos imediatamente a palavra ao doutor Sérgio Paulo Muniz para a sua apresentação. Ressaltando e reafirmando a alegria de recebê-lo, professor Sérgio. Eu que me julgo muito honrado e feliz em poder compartilhar alguma coisa desse meu trabalho sobre a história militar do Brasil. É um tema com o qual eu lidei, paralelamente à carreira que eu desenvolvi no Exército Brasileiro, como o senhor colocou, na chefia da sessão de ensino de geografia e história militar da Academia Militar, mas também como encarregado de outros projetos ao longo do nosso território, na vivência nacional, que me foi dada experimentar durante a minha carreira. Mas eu gostaria de, indo direto ao nosso objetivo do encontro, falar da motivação para a produção desse livro, desse volume, que foi, essencialmente, contribuir para uma compreensão do Brasil. nós vamos ter oportunidade aqui de trocar algumas ideias e, nesse decorrer, vão aparecer as utilidades da história militar, como ciência histórica, como ciência auxiliar da história, como um instrumento de produção de conhecimento das ciências militares, como uma ferramenta importante para as outras ciências humanas e sociais entenderem essa complexidade da nossa atualidade e do nosso passado. A história militar se presta a tudo isso. Mas existe uma meta, é subentendida nesse livro, como eu coloquei na apresentação da obra, que é uma síntese, nós apresentarmos uma síntese da evolução do nosso país à luz da história e, nesse particular, da história dos conflitos bélicos nos quais ele se envolveu ao longo da sua formação e evolução. E, com esse sentido, eu me coloco à disposição dos senhores para as perguntas e debate de ideias em torno dessa finalidade. Ok. Então, eu vou prosseguir falando de algumas da estrutura da obra. Eu vou colocar aqui quatro eixos da nossa conversa. Algumas considerações sobre a metodologia do livro, alguns comentários sobre os oito capítulos que contêm realmente o desenvolvimento da história nesses 500 anos, uma exploração em torno do entorno do nosso... Uma exploração do nosso entorno histórico, da história militar, e cuidados que eu julgo importantes observar no estudo da história, não só da militar, como da história. Sobre a metodologia, o livro se ocupa nos dois primeiros capítulos de tratar sobre teoria, filosofia da história e fontes. O capítulo um trata especificamente da historiografia militar. Sua origem e evolução, eu faço uma pequena lembrança no sentido de mostrar que a história nasce com a política portucídica e nasce na guerra, na guerra pelo oponente. E hoje nós temos a história entendida como o mais complexo e multifacetado dos fenômenos sociais. Essa definição não é minha, é de um historiador, Antony Leder, no final do século XX, que, quando há um renascimento da história militar nos Estados Unidos, nem na Europa, e, paralelamente a esse multifacetado da história militar, nós temos que nos habiter, nós temos que escoimar de qualquer estudo de história militar um sentido de um certo complexo, cuidado, eu estou lidando de guerra, eu estou fazendo uma apologia da guerra. O professor André Corvizier, presidente do Instituto de História Militar da França, nos lembra que não é porque a guerra é um fenômeno deplorável que nós queremos evitar que ela deva deixar de ser estudada. O professor Arnon Velen, que me presenteou com o prefácio à obra, presidente emérico do Instituto de Histórico e Geográfico Brasileiro, ele faz questão de frisar essas palavras e concluir o seu prefácio enfatizando a necessidade de, na educação do chefe militar do século XXI, nós combinarmos diferentes características de flexibilidade, de entendimento de outras áreas de ciências sociais e, para ele ser também um operador de paz, um operador de crises, um superador de crises, um gerenciador de crises e entender que a aplicação da violência hoje, no mundo moderno, institucionalizada através do Estado, requer muito mais cuidado. E é aí que nós caímos em um daqueles tópicos que eu havia alertado no início sobre o papel da história militar como uma educadora, uma ferramenta de educação do novo chefe, do novo guerreiro do século XXI. Eu faço esses alertas para lembrar da utilidade, da viabilidade do estudo de história militar como uma poderosa ferramenta de compreensão e de educação dos nossos dias. Feito esse entróito, eu gostaria de lembrar que dos aspectos teóricos e filosóficos que devem, que eu tratei de preparar o leitor para adentrar a essa obra. eu me invali do polonês, do trabalho do polonês Jerry Topolsky, que é entendido como considerado um das melhores referências sobre a metodologia da pesquisa histórica. O Topolsky nos fala, e logo no início ele nos coloca um alerta bem forte que transcende um pouco a conversa sobre história. Ele diz o seguinte, que para nós chegarmos a enunciados seguros em qualquer pesquisa das ciências humanas, sociais, nós precisamos seguir um método para nós chegarmos a enunciados seguros. Esse enunciado seguros, o segundo ponto dele, deve estar conforme o nosso conhecimento. Até aqui nós estamos parecendo óbvios. Esses enunciados devem estar amparados no nosso conhecimento. e para nós chegarmos a uma pesquisa segura, nós precisamos fazer reflexões à luz da filosofia da história. Aí ele fecha o ângulo sobre a história. Então, são três passos na metodologia apresentada por Topolsky que são saudáveis em serem observados em qualquer trabalho de pesquisa histórica. Há que se seguir um método para chegar a enunciados. Os resultados que nós chegarmos com esse método devem estar conforme o nosso conhecimento e o resultado da nossa pesquisa deve alimentar, ele deve interagir com reflexões sobre a filosofia da história. Foi o que eu procurei apresentar no capítulo 1, fazendo uma inserção de trechos do meu livro anterior sobre teoria e filosofia da história, História e Conhecimento, suas conexões e perspectivas, para apresentar aos senhores e apresentar ao leitor uma abordagem teórica que desse fundamento ao que ia se desenvolver. Em seguida, eu falo sobre fatos e acontecimentos, importância e significado, idealismo, materialismo na história. Isso me permitiu adentrar a esse tema, falar de cinco séculos de história militar de um país complexo, mais antigo do que nós estamos acostumados a pensar, que é o Brasil, e desenvolver essa temática. Porque essa discussão sobre o que é importante, o que é mais ou menos importante, ela vai permear toda a obra. e os assuntos foram selecionados de acordo com essa perspectiva. Ainda sobre a metodologia, eu defino o que é história militar. Isso é uma pergunta essencial. Como tive a oportunidade de fazer com meus alunos, o doutor Rogério Oliveira me deu a honra de estar presente lá, me aturavam seis horas das nove às cinco da tarde, uma vez por semana. o que é história militar? É o início da conversa. É o estudo sistemático das operações bélicas desenvolvidas por forças militares a serviço de uma entidade política. Essa definição encerra uma utilidade da história militar. Ela é muito prática para que nós entendamos, inclusive, o Estado. E o Estado, sendo a sociedade politicamente organizada, essa definição permite que nós adentremos a uma série de aspectos do desenvolvimento de uma determinada sociedade pela sua história militar. Isso vai responder, eventualmente, alguns questionamentos. Por que o senhor anotou, professor, pela revolta tal, pelos estudos de determinadas revoltas sociais e conflitos? Porque nós entendemos que a colocação da história militar como um meio de investigação do Estado, da ação do Estado, da construção do Estado e do desenvolvimento da sociedade é mais útil desta maneira. Mas podemos voltar a esse assunto mais à frente. depois de definir a metodologia, ainda, desculpe, na definição da metodologia, depois de definir o conceito de história militar, eu lembro os fatores intervenientes, fatores que devem ser considerados ao tratarmos de história militar. Ao analisarmos uma batalha, vamos aproveitar a oportunidade para colocar numa taxonomia rápida aqui, o combate, a batalha, a campanha, a guerra. A guerra no nível político, a campanha no nível estratégico, no nível estratégico operacional, a batalha no tático e o combate também ainda no tático, nos calômenos. Então, ao longo dessa hierarquia dos combates, das lutas, das operações bélicas colocadas nessa hierarquia, nós devemos, ao desenvolver uma análise, levar em conta os fatores intervenientes, armamento, uniforme, equipamento, qualidade do comando, a estratégia, inteligência, inteligência entendida aqui como as operações de coleta de dados ocultos pelo inimigo, a logística, o meio físico no qual se desenvolve a campanha ou a guerra ou a batalha, a organização, doutrina e treinamento, poder de combate. Poder de combate aqui, vamos permitir alongar um pouquinho, porque, saindo um pouco da esfera militar, o que é o poder de combate? Por exemplo, nas Malvinas, o efetivo militar terrestre argentino era superior ao inglês, mas as tropas terrestres inglesas desembarcadas nas Malvinas efetivamente tinham muito maior poder de combate do que as argentinas. Por quê? Tinha um óculos de visão noturna, eles estavam melhor apoiados em termos de fogo, de logística, de comando, de eletrônica. Então, são os fatores multiplicadores que vão além do efetivo, do número de armas, que definem o que seja o poder de combate. A política, a qualidade da política de um conflito interestatal é decisiva para o desenlace de um conflito. O progresso científico, tecnológico, o recrutamento, a tática. Vamos lembrar que chefes militares famosos não foram estrategistas brilhantes, foram, acima de tudo, táticos. Napoleão foi um grande tático, Rômeon era um grande tático. Então, a tática, às vezes, que tende a ser menosprezada ou levada em menor consideração, ela tem um aspecto fundamental no desenlace de um conflito. E, no segundo capítulo, eu vou para as fontes da história militar, lembrando que os nossos primeiros cronistas, a maioria deles de jesuítas, padres, foram grandes historiadores militares e o Brasil nasce sob o signo da cruz e da espada e isso não poderia deixar de acontecer. Essas seriam as considerações sobre a metodologia que ocupam a primeira parte do livro, os dois primeiros capítulos. Eu pergunto se nós, antes de passarmos sobre os oito capítulos, os comentários sumários sobre os oito capítulos, se existe alguma pergunta, alguma dúvida dos senhores, alguma colocação. Ou podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Ok. Então, os oito capítulos, nesses oito capítulos, eu procuro discorrer sobre os cinco séculos da nossa história militar. Eu gosto muito e compartilho com os senhores aqui de um entendimento sobre a história do Brasil de um dos ícones da nossa história e uma das figuras notáveis do Instituto Histórico e Geográfico, Pedro Calmon. Os 300 anos anteriores à nossa independência podem ser entendidos. O primeiro século da conquista, século XVI, o segundo século, XVII, da expansão e o terceiro século da organização, o século XVIII. Isso não é rígido na delimitação entre os séculos, mas nos serve para dar uma visão macro da formação e da evolução do nosso país. Esses dois termos são caros a determinados historiadores. Uma formação, o país se forma e o país evolui. E o país evolui. Em que ponto termina a formação e prossegue a evolução, haverá quem diga que ele até hoje está se formando por um certo lado. Mas, de toda forma, nós podemos dizer que o primeiro século é onde vão se desenvolver as primeiras lutas pelo Brasil. Esse século de lutas vai começar em 1527, vai adentrar ainda com a expedição de Martim Afonso de Souza, que vem a primeira colonizadora do Brasil e vai terminar com a conquista do Maranhão, em 1612, entre 1612 e 1614. Entra um pouco pelo 1617. O segundo, e nesse, o capítulo 3, é esse, as primeiras lutas pelo Brasil. Nós temos aí batalhas características e, como eu procurei desenvolver num livro uma proposta cultural. Eu advogo que o Brasil nasceu pela formação de um espaço, por essa disputa com franceses, com holandeses. Ao longo dessa luta, dessa disputa, nesse espaço, inicialmente, no litoral do atual Brasil, se desenvolve uma cultura. Depois, nós vamos ver, a partir do século 17 e 18, nascer uma sociedade e, com a independência, a nação formar. É a meta-leitura do livro que eu proponho ao leitor na apresentação, as etapas, a formação, a evolução do nosso país, vistas através de etapas desenvolvidas pela história militar. Ou seja, uma primeira conquista de espaço, o desenvolvimento de uma cultura específica, guerreira também, a organização da sociedade e, por fim, o nascimento da nação. Nesse primeiro século, nós temos batalhas, por isso que essas batalhas são uma mistura medieval com o nascimento de uma nova síntese cultural. Muito se fala no país que a cultura indígena ou a cultura dos africanos não foi devidamente levada em conta na formação do nosso país. Eu acredito que a nossa história mostra exatamente o contrário. O adventício português e não só o português, o francês e, eventualmente, o holandês, tiveram que se adaptar a uma realidade não só física como cultural. Nós não tivemos aqui uma... A nossa fronteira não foi feita à base de um Inchester, nem telégrafo, nem máquina-vapor. Nossa fronteira foi feita a partir do século XVI, acima de tudo pela adaptabilidade, flexibilidade, miscigenação. O português veio encontrar um novo ambiente, a primeira imagem de guerra que os portugueses têm na saída da expedição de Martíaco de Sousa, deixando a Baía de Todos os Santos e eles assistem a uma batalha naval com mais de 60 canoas de cada lado, mais de 100 canoas, um combate naval na Baía de Todos os Santos, algumas canoas com 70 homens, 60 homens, guerreiros. E os portugueses percebem, então, que estão em um outro... E, depois, nós vamos ver as frotas de canoas portuguesas lutando contra os navios franceses e os tamoios na fundação do Rio de Janeiro. então, nós vamos apreciar ao longo desse primeiro século a formação de uma cultura de mistura, de adaptação, o português usando escudos, machado de guerra, ao mesmo tempo que ele procede ao ataque como os indígenas, os indígenas usando armamento europeu, os europeus se pintando algumas vezes como indígenas e assim por diante como vemos em várias gravuras. por isso que nós temos batalhas bem características nesse primeiro século. A batalha de Serigipe em 1560, aí no Rio de Janeiro, onde está o aeroporto Santos Dumont, no que se chama hoje a ilha de Villegagnon, foi uma batalha medieval, com armaduras, arcabuzes, com fintas, mas a batalha essencialmente medieval. Aí, dois anos depois, nós temos uma batalha de São Paulo em que os arcabuzeiros portugueses se misturam. José Janchieta estava lá, chuvas de flechas sobre a cerca de Pauapique, mais de mil guerreiros indígenas do nosso lado, mais de dois mil do outro lado, franceses alimentando aqueles guerreiros e os portugueses. Está uma batalha em que se misturavam processos indígenas e europeus. Nós temos a batalha de Tibiri, depois na conquista da Paraíba, lá na Paraíba, em que nós temos uma cavalaria usando escudos e que é um momento de impasso durante a batalha em que há uma troca de escudos, a posição de escudos. Então, nós vemos aspectos medievais da arte da guerra europeia serem aplicados aqui em plena conquista da Paraíba aos franceses no final do século XVI. a batalha do Vazabarris na conquista de Sergipe. Nós vemos os índios aliados dos franceses fazendo organização do terreno. Nós vemos lutas de circo da paliçada. Então, não há a menor dúvida que surge no Brasil uma cultura guerreira específica que vai definir, inclusive, a vida social do país porque realmente a mistura do negro e do índio e do branco em função do que acontecia aqui e do que devia ser feito. Campanha do Ceará também, as batalhas de Biapaba, batalha de Jericoacoara, onde nós temos a mistura de elementos autóctones com adventícios. e essa conquista do litoral brasileiro vai terminar no Maranhão com a batalha de Guaxinduba, em 1614, em 19 de novembro de 1614, quando os franceses de Lavarra de Erg são vencidos nas proximidades de São Luís. E ainda combates pouco estudados, que nós jamais conheçamos exatamente. travados nos grotões da Mata Atlântica, um combate ali antes, em 1561, em que o padre Anchieta estava atuando como intérprete de uma patrulha forte para descobrir uma cerca de pau-a-pique em que havia elementos brancos, indígenas, não se sabe bem quem, a que pontos franceses já estavam na região, e combate em Pernambuco, na volta em que Pernambuco de Sousa, quando retornando a Portugal, vai destruir a feitoria de Itamaracá. Eu me permiti pregar algum tempo aqui nesse primeiro século, porque é o que está mais afastado de nós e é o mais desconhecido na nossa historiografia. Não tem havido muita oportunidade de se debater, de se conhecer. E é um período em que se dão acontecimentos cardeais na formação cultural do país. Acima de tudo, os senhores podem me perguntar por quê? Por que traço? Ético, cultural, mistura, síntese. Se um dia que houver um filme épico sobre a formação do Brasil, sobre a nossa fronteira, ele não terá carroções nem estradas. Ele terá canoas, gente descalça, de pele morena, empregando arcabuzes, empregando flechas, dormindo em rede, comendo mandioca. A nossa história é essa e ela se define nesse primeiro século. O segundo capítulo, que é o 4, são as invasões holandesas. A nossa guerra dos 30 anos. Nossa guerra dos 30 anos. Em 1624, quando acontece a primeira em Salvador e vai terminar lá em 1654, 30 anos depois, com algum intervalo. É um desastre. Gilberto Freire tem uma frase lapidada sobre ela. é a guerra que escreveu a sangue o endereço do Brasil. A guerra dos 30 anos. Ela escreveu a sangue o nosso endereço. E há muita discussão sobre quais são os motivos da guerra, porque foi um desastre. Um desastre. Os senhores que são magistrados, foi tão grave que a justiça no Brasil fechou. O Tribunal da Relação teve que ser estima. Foi um desastre tão grande que se abateu sobre o Brasil. primeiro em Salvador e depois sobre Pernambuco. E nós tivemos alterações na nossa rotina e no desenvolvimento político da então colônia. Eu coloco essa colônia entre aspas. Depois nós podemos conversar mais sobre isso. Mas eu divido as invasões holandesas num livro, nesse capítulo, que é o mais extenso, junto com a Guerra da Tríplice Aliança, em quatro partes. O fracasso em Salvador, o sucesso em Pernambuco. Os holandeses não conseguem se manter um ano em Salvador, mas eles aprendem a lição e conseguem se adonar de Olinda, em 1630. Nessa tomada de Salvador, eu gosto de apontar a carta ânua do padre Antônio Vieira, em que ele descreve como se processava a resistência dos brasílicos aos holandeses, as dificuldades que eles passavam. E acontece o cerco e a capitulação, vem uma poderosa esquadra dos espanhola e os holandeses são expulsos em abril de 1625. Eles voltam, em 1627, saqueando a Bahia de Todo-Santo. Em 1630, vem com a maior expedição militar até então enviada ao país, altamente profissional. Chama a atenção ao leitor, ao pesquisador, seja ele militar ou não, a competência militar demonstrada pelos holandeses nas operações. Nesse assalto à Olinda e, por exemplo, na tomada da Paraíba, operações anfíbias que qualquer fuzileiro naval nosso hoje ficaria orgulhoso. Distância a manter da terra, o momento de se aproximar do litoral. E o Brasil, Matias de Albuquerque, fez face a isso com o elemento que ele tinha de combate, que era um elemento essencialmente miliciano. de milícia. Interessante como é que a história vai se alterar. Essa milícia que não se mostrou à altura de enfrentar tropas regulares em campo aberto, o soldado holandês sabia atirar em movimento. É impressionante. O Acabuz, na época, eram algumas dezenas de operações para sair um tiro. O soldado holandês, antes de chegar aqui nas Canárias, parou nas Canárias, nas Canárias, ali depois nas Ilhas de Cabo Verde, treinou o tiro em movimento. Então, não era um soldado qualquer. Bem alimentado, bem armado, bem treinado e muito bem comandado. Os senhores poderão ver na operação de tomada de Olinda, foi um combate intenso. Mais de 15 dias tomada de Olinda de Recife. E eles demonstraram uma competência de superioridade numérica, de fogo, 56 navios, fintas aproximações, em matéria de Duque. O que é que fez, o que pôde. O que pôde, o que não pôde, até que caiu o Forte São Jorge. Mas aí vai se desenvolver o espírito de resistência do Brasil, porque do interior começam a vir as pessoas, começam a vir as pessoas para se apresentar para lutar contra o invasor. Um pouco tempo depois, vai começar a carreira militar de um dos nossos maiores heróis, o Henrique Dias, que se apresentou com a frente de 30, 40 anos de cor e se ligou para uma tia de buquete e disse, eu acho que só vai precisar de mim. Nós não sabíamos o quanto nós íamos precisar dele, realmente. Então, esse é o capítulo 4. Aí eu mostro essa abordagem sobre a tomada de Salvador, o fracasso, o sucesso. E aí eu desenvolvo a segunda parte que é a resistência. A resistência vai durar de 1631 até 1637, 36 revés, avanços. No primeiro ano, os holandeses ficam cercados em todo o Recife e há uma grande inflexão devido à traição de Calabar. E chega Maurício de Nassau com meios e fama para resolver a parada. Estava custando muito caro a aventura no Brasil. E ele realmente consegue. Toma Porto Calvo, toma Sergipe e vou tomar Salvador, quase que tomo. Se em 1638 ele tomasse Salvador a resistência ia entrar em colapso. Se aproveita da restauração em Portugal, faz uma uma trégua, aproveita e tomam o Maranhão, já tinha tomado o Ceará, e aí vai nascer a Insurreição Pernambucana, que, na minha opinião, como historiador, é o primeiro caso de guerra nacional, de libertação da história do Ocidente. E é a última parte desse quarto capítulo. No meio, faço algumas inserções, lembranças, que houve guerra convencional durante essas guerras holandesas. Uma batalha terrível, naval, travada nos abrólhos, em 12 de setembro de 1631, vencida pelos espanhóis. Os holandeses não eram tão donos do mar assim. A batalha de Mata Redonda foi um erro de Dom Luís Rocha, atacou o inimigo melhor posicionado com superioridade numérica e a vinda do Conde da Torre, em 1640, que os portugueses e espanhóis levam a melhor no aspecto naval, mas não conseguem desembarcar as tropas onde queriam. Essas invasões holandesas é um capítulo alentado, alentado, mas não tinha como ser para nós tratarmos de 30 anos de guerra. Capítulo 5 são os ataques ao Rio de Janeiro. Aí eu fujo um pouco da cronologia, me concentro ao Rio de Janeiro, explico por que o Rio de Janeiro era tão importante, aí nós podemos fazer um enlace com a importância econômica que a cidade adquiriu com a descoberta das Minas Gerais, o ouro, com a inauguração do Caminho Novo, que fez com que o ouro escoasse pelo porto do Rio de Janeiro e transformou o Rio de Janeiro numa cidade rica, além dos engenhos de açúcar, do tráfico de escravos e, principalmente, da saída de ouro, o que chamou a atenção dos franceses no final da guerra de sucessão espanhola. E ali havia a possibilidade de um lucro ou de atingir o inimigo português que estava aliado com a Inglaterra contra a França naquela guerra. Foi uma guerra terrível, foi a primeira guerra realmente praticamente mundial do século XVIII, a guerra da associação espanhola que acabou chegando aqui. Aliás, é bom que se diga, do século XVII para frente, nenhum grande conflito internacional militar deixou de atingir o Brasil. É bom que a gente sempre se lembre disso, até a Segunda Guerra Mundial. A partir daí, todos os conflitos que eclodiram lá repercutiram aqui com violência. eu comento aí os dois ataques franceses, em 1710, eu chamo de Milagre, que é uma companhia de estudantes, que seria mais ou menos o nosso CPOR, ali na altura da Praça XV, faz um contra-ataque em cima da força militar do Diclerc, que estava mais para corsário do que para profissional militar, 1.200 homens, desembarcou em Guaratiba, chegou ali, e foi derrotado e foi preso, depois é morto em circunstâncias, tinha se dado por homenagem, mas ele foi em circunstâncias não claras, mas tudo bem. Não foi uma coisa que eu chamo de milagre, e podia ter dado tudo errado e a população conseguiu resistir. O desastre, o desastre de 1711, aí nós temos a intervenção da justiça, eu acho um capítulo pouco explorado da nossa historiografia, essa devassa que foi passada em relação depois na apuração das responsabilidades sobre essa rendição da cidade. O governador foi severamente punido, o comandante do Forte São João também chegou a ser enforcado em efígio, porque ele já tinha fugido, mas os aspectos militares estão bem documentados. mas foi uma coisa lastimável, realmente, como o governador deixou de cumprir as suas obrigações na defesa da cidade. E aí, saltando um pouco na cronologia, nesse capítulo 5, eu inseri o item da surpresa de 1828. o Rio de Janeiro foi palco de uma batalha urbana, com mais de 300 mortes na cidade. E depois, descobri, já no século XX, dos anos 30 e 40, por documentos publicados em Buenos Aires e pelo trabalho do nosso embaixador Sérgio Corrêa da Costa, que aquilo que foi tomado durante muito tempo por uma revolta de mercenários alemães, estava vinculada à guerra chamada Guerra da Cisplatina. Era um plano de Buenos Aires para sequestrar ou matar o imperador Dom Pedro I e forçar, com isso, a capitulação do Império naquela guerra, cujo objetivo não era Cisplatina, cujo objetivo era a secessão da província do Rio Grande do Sul e, eventualmente, a de Santa Catarina. São fatos documentados, mas pouco estudados por uma série de razões na história da nossa história, digamos assim. Mas esses são os ataques ao Rio de Janeiro. Vamos, então, ao capítulo VI, que é a construção da fronteira sul. Isso vai ensejar aquilo que eu chamei em várias palestras. Eu tive a oportunidade de fazer a apresentação de um trabalho no Congresso de História Militar em Turim, em 2013, que eu chamo de nossa Guerra dos Cem Anos no Prato. Obviamente, diferente da Guerra dos Cem Anos na França, na Europa, no século XIV, o terrível século XIV, como Bárbara que eu não se referia. Mas nós tivemos aqui uma Guerra dos Cem Anos. Vai começar em 1756 com a Guerra Guaranítica e vai terminar com a Guerra da Tríplice Aliança, em 1870, na qual se define, primeiro, a fronteira sul, que é construída. Ela pode ter sido desenhada, ela pode ter sido objeto de negociações, de tratados, de reconhecimentos, mas a fronteira sul foi construída a pata de cavalo e tiro de canhão, como os gaúchos gostam de se lembrar. A fronteira do vai e vem, como eles também usam lá essa terminologia. São sucessivos conflitos e esse assunto eu me permiti inserir no livro. Nós estamos tratando o conteúdo desenvolvido nesse livro, A Construção da Fronteira Sul, editado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e prefaciado pelo general Jonas Moraes de Correna, um saudoso amigo, que era um conhecedor do assunto também. É um capítulo longo, capítulo sexto, mas eu tenho cuidado de parar um pouquinho antes da Guerra da Triplicia Aliança, porque vai merecer um capítulo especial, que é o oitavo. E aí vamos para o capítulo sete, que é a Guerra da Independência. E é muito interessante, porque foi uma guerra acima de tudo. é uma guerra que, primeiro, faz parte do processo de independência. É um Estado brasileiro que nasce sob o princípio da legalidade, da constitucionalidade. E acho que é sempre bom nós, brasileiros, pontuarmos isso. A preocupação de Dom Pedro, cercado da elite, da boa elite política brasileira na época, teve a preocupação de convocar os procuradores gerais, teve a preocupação de estabelecer um governo legal, um reconhecimento das províncias. E, em junho de 1822, Dom Pedro I vai convocar uma constituição, esse nascente Estado brasileiro, que se articula também pela guerra, para resistir, quando fica claro que as cortes de Lisboa iam empregar a força, sim, no mínimo, para dividir o Brasil. A guerra da independência, então, eu gostaria de frisar que é uma ação deliberada, intencional, política do Estado brasileiro e que, em última análise, se define pela luta, pela manutenção da unidade nacional. Ela vai ter vários capítulos, o mais conhecido é da Bahia, da guerra que começa no dia 25 de junho, um levante da vila da Cachoeira, e aí o imperador se sente na obrigação de apoiar, de proclamar e de mandar a troca. Nasce a marinha, nasce uma marinha de guerra, o nosso cônsul em Buenos Aires, nós já tínhamos um cônsul em Buenos Aires, antes do 7 de setembro, nosso cônsul em Buenos Aires recebe a missão de contratar o Lord Cochran, que tinha acabado de vencer a guerra naval pela independência do Chile. Uma epopeia, o nosso emissário sai de Buenos Aires, cruzando os andes e contratando o Lord Cochran, o Lord Cochran vem ao Rio de Janeiro, aceita a missão, assume o comando da esquadra, e Dom Pedro já vinha, desde a partida de Dom Vão VI para Portugal, vinha se ocupando no arsenal de guerra do Rio de Janeiro, naval, de recuperar o que podia. e nasce de subscrições públicas da população no Rio de Janeiro, a marinha imperial. Essa marinha vai ter um papel vital em transportar tropas para reforçar os patriotas do Recôncavo e combater a esquadra portuguesa, perseguir a esquadra portuguesa até o Tejo, depois que eles desocupam o Salvador e levar tropas para o Maranhão, para o Pará e assim manter a unidade nacional. E temos combate de Pirajá, temos combates perto de Oeira, a Batalha de Xenipapo, que foi o sacrifício dos patriotas cearenses, e houve combates até na Cispratina. Inclusive, é bom que nós lembremos, muitos uruguaios, hoje uruguaios, ficaram do lado do Brasil e ficaram do lado de Dom Pedro. E houve lutas entre facções contra e apoiando o general Lecó, que era o nosso general que ocupava, na época, a província da Cispratina. Então, tem aspectos interessantes para mostrar que o Brasil teve, sim, uma guerra da independência. Não tão intensa como a dos Estados Unidos, afinal de contas, os americanos enfrentavam a maior potência militar da época, mas houve um derramamento considerável de sangue e sacrifícios também palpáveis para manter o Brasil unido. O capítulo oitavo é a Guerra da Tríplice Aliança. Há um período de cobertura com a Guerra do Uruguai, em 1864, que é um conflito específico com o Uruguai, especificamente com o Partido Blanco, com o governante branco, com a Guirre, e essa guerra se superpõe com a Guerra da Tríplice Aliança se superpõe à Guerra do Uruguai em um determinado período de tempo, quando o Solano Lopes aproveita a Guerra do Uruguai como pretexto para desencadear um grande engano histórico que custou muito o seu país, que foi a Guerra da Tríplice Aliança. Essa guerra, esse capítulo é longo, é complexo, até mesmo para os militares. Eu fui chefe da sessão de ensino da Academia Militar, era um assunto difícil de ser absorvido, porque nós temos várias campanhas na guerra. Nós temos a campanha de Corrientes, na qual o Solano Lopes podia ter vencido a guerra. Ele invade Corrientes com uma forte coluna de 40 mil homens e, ao mesmo tempo, vai lançar, em junho de 1865, uma outra coluna sobre o Rio Grande do Sul. Nós temos a campanha do Rio Grande do Sul, que vai terminar no Uruguaiano. Depois, nós vamos ter, aliás, antes, a campanha de Mato Grosso, a campanha de Mato Grosso, em 1864. Vamos ter a campanha do Paraguai, no momento em que as forças aliadas invadem o Paraguai, e a campanha das Cordilheiras, que é a fase final da guerra. Então, são várias campanhas que mostram a complexidade do conflito. E ele é, sem dúvida alguma, o principal conflito no qual o Brasil, como nação independente, se envolve, custou caro, mas também revela um novo Brasil. Se a Guerra da Independência foi uma luta para manter o Brasil unido, se a Guerra de 1825 para manter o Rio Grande do Sul e a Santa Catarina contra a Confederação das Províncias do Prata foi uma guerra menos intensa, a Guerra da Tripsaliança foi uma guerra que mobilizou todo o Brasil e deu uma nova importância não só ao Exército, como principalmente às províncias. O Brasil todo se levantou. As primeiras tropas que chegaram à linha de combate, à linha de frente, eram os corpos de polícia das províncias. A primeira legião baiana era a polícia da província da Bahia e enquadradas pelo Exército. Então, isso vai mudar a afeição política do país, inclusive. O capítulo 9 é... Eu não podia deixar de... Antes de entrar no século XX, de fazer uma síntese em torno da tese do livro. É as formas brasileiras de combater a guerra. eu não falo apenas da guerra brasílica que vai ser desenvolvida lá durante a invasão holandesa. Eu vou falar também da guerra gaúcha que nasce no sul fruto da intervenção dos paulistas na construção da fronteira sul. A cavalaria ligeira, diferentemente da cavalaria europeia, que é uma cavalaria mais rápida, mais leve. Não. A cavalaria... As tropas ligeiras no Brasil eram tropas que viviam de si. Elas foram uma ideia da administração colonial de usar a rusticidade e combatividade dos paulistas para criar um novo tipo de tropa que não dependesse tanto de logística, que fosse mais leve. E isso vai despertar, vai gerar um novo tipo de combatente na fronteira sul. São essas tropas ligeiras que vão... Nós vamos ter notícia dela até a guerra do Paraguai, as campanhas da guerra da Tríplica de Aliança. Então, feita essa síntese, eu também, nesse capítulo 9, das formas brasileiras de lutar a guerra, eu alerto para a batalha de Salvador, que eu acho emblemático. Houve um momento, inclusive, em que o exército ficou na dúvida. Qual vai ser a batalha símbolo, síntese do exército? Guararapes ou Salvador? Guararapes, porque em Salvador a população toda se levantou contra o inimigo. Ela não aceitou abandonar a cidade como em 1624. Em 1638, quando os holandeses disseram, não, não vamos sair, nós fazemos parte da guerra. E o desfecho, felizmente, foi favorável. E o capítulo 10, a Segunda Guerra Mundial, a campanha na Itália. Como é um assunto de história militar, eu foco especificamente a campanha da primeira divisão de infantaria e expedicionária na campanha da Itália a partir de setembro de 1944. Eu só gostaria de chamar a atenção que, na leitura desse capítulo, é interessante nós atentarmos para, primeiro, o estado da guerra no momento que os brasileiros chegam lá, com uma divisão, 25 mil homens. Então, nós gostaríamos de, o Brasil se propôs a enviar 25 mil homens para participar de uma guerra de alta intensidade contra quem estava lutando na Itália. Eram os oficiais, os veteranos, era o rescaldo do África Corp. Quando os brasileiros capturaram a 148, tinham vários oficiais com as fitas de campanha do África Corp. o efetivo era quase que equivalente. De um lado os aliados, do outro lado os alemães. A Itália, que foi a primeira invasão, a porta de invasão da Europa, depois da invasão da França, virou um teatro secundário, praticamente um teatro de sacrifício, que tinha que manter a pressão sobre os alemães para não rocarem aqueles meios dele para as outras frentes, para a russa, para a francesa, principalmente. Então, tinha que manter a pressão. E manter a pressão com o inimigo acima, com o comandamento, de alturas, de vistas, de fogo, e o efetivo, a vantagem aliada era aviação e artilharia. Mas efetivo, e o inimigo tinha vantagem no terreno. É nesse momento que chegam os brasileiros. Três regimentos. Aí é a minha maneira brasileira de combater. Três regimentos. Que regimentos são esses? Regimento do Rio de Janeiro, Sampaio, Regimento de São Paulo, Ipiranga, e o Regimento Tiradentes, São João Del Rey. Três grandes regimentos. Três mil homens. Com esforço enorme de juntar pessoas, homens de todas as partes do Brasil para compor esse regimento. Um regimento foi equipado, treinado adequadamente. O Ipiranga. Chegou em setembro e carregou a campanha na linha de frente. O Brasil entrou em guerra e não saiu mais. O Brasil entrou na linha de frente em setembro e não tinha rodízio, só tinha divisão brasileira. Como o Mascarenha de Moraes falava, se a divisão brasileira sair para descansar, o Brasil sai da guerra. Então, a divisão brasileira não saía da linha de frente. Os dois regimentos que chegaram em novembro, o Sampaio e o Tiradentes, chegaram sem armamento. O inverno chegando. E a coisa fechou o tempo no teatro do norte da Itália. Aquilo que os alemães fizeram nas Ardenas, lá na Batalha do Bonsão, em dezembro de 1944, não sei o quê, eles iam fazer no Natal de 1944, na Itália, e fizeram, no nosso flanco esquerdo. Tanto que aquele filme A Estrada, ele pega aspecto daquela ofensiva inicialmente bem-sucedida. Não nos atingiu. Os italianos e alemães escolheram bem onde aplicar os forços e ferir mais. Foi na divisão americana à nossa esquerda. Então, a situação na Itália, a guerra estava longe de ser decidida na Itália. E era uma situação complicadíssima. Em novembro de 1944, quando chegam os dois regimentos do Brasil, sem armamento, sem um treinamento específico, sem um estágio de treinamento, os alemães estavam numa situação muito cômoda. Volto a lidar à nossa frente, Monte Castelo, e os americanos tendo que empregar tropa de artilharia anti-aérea para virar infantaria. O fronte aliado estava quase entrando em colapso. E o Brasil assume uma missão de sacrifício com dois regimentos que não tinham completado seu treinamento e armamento, tendo que assumir uma frente de 18 quilômetros de extensão. E não só para defender, uma frente para atacar e pressionar o inimigo. Onde vão ser feitos quatro ataques sobre Monte Castelo, quando nós não tínhamos poder de combate para conquistar, mas nós sabíamos que a pressão tinha que ser perfeita. O ataque de 12 de dezembro de 1944 é particularmente dramático. E o Brasil cumpre a missão, mantém a pressão no seu setor. E, em 21 de fevereiro do ano seguinte, aí, a divisão brasileira, em conjunto com a décima divisão de Montanha, que tinha chegado recentemente ali em frente, a divisão americana, as duas divisões vão tomar o contato entre o marxismo e o Monte Castelo. Ok. Cinco minutos, professor. Nós temos aí, eu só gosto de fechar a parte sobre a Segunda Guerra Mundial, lembrando que essa divisão brasileira que assumiu essa missão de sacrifício que vai conquistar Monte Castelo, ela vai ser decisiva para o desfecho das operações na Itália e ser a Itália o primeiro teatro de operações onde a guerra terminou. Porque, na ofensiva de Primavera, deram inicialmente aos brasileiros uma missão de proteger o flanco esquerdo da décima de montanha. O comandante da divisão te propõe do Mascarenha, eu posso proteger o flanco americano tomando Monte Castelo. Só tenho certeza que consegue tomar Monte Castelo, que o senhor tem certeza que vai aproveitar o êxito dos brasileiros com a tomada de Monte Castelo? E nós tomamos Monte Castelo. Foi a maior vitória brasileira na Itália. E a Monte Castelo foi o pontapé nos ferrores da porta que abriu a ofensiva. Tanto que o general Krittenberger falou que os brasileiros hoje foram a única divisão que conquistou seus objetivos. Estão em condições de ensinar as outras divisões como se conquista uma cidade. E depois o Brasil inovou mais uma vez, tirando os caminhões da artilharia e fazendo a sua infantaria motorizada, perseguia os alemães e capturar inteira a primeira divisão alemã que assim foi presa na Itália. Contribuindo, como o próprio general Mark Clark falou, para o encerramento das operações na região do Pó. é essa história que eu me permiti iluminar alguns pontos que é discorrida nesse nosso livro. É o fruto de reflexões, de trabalho, de pesquisa, também dos nossos alunos que durante as aulas eles tiveram a oportunidade de fazer suas colocações e estimularam as mesmas explicações e esclarecimentos que sempre se fazem necessários. E com isso eu encerro aqui uma parte positiva, doutor. Professor Sérgio, são cinco séculos e cinquenta minutos. Não dá, não dá. Eu estive aqui visitando a internet enquanto o senhor falava e relacionei pelo menos umas cinquenta conjurações de guerras, levantes, revoltas aqui envolvendo os brasileiros. Então, eu pediria ao senhor que retornasse e que dentre essas guerras, conjurações, levantes de conselheiros, a dos emboabas, a dos chavantes, que o senhor selecionasse algumas e trouxesse para nós, porque esse tema é muito interessante, é muito relevante. Nós não temos, nós não tivemos a honra, como teve o desembargador do Rogério, de ser seu aluno e de ficar seis horas podendo ouvi-lo nesse desenrolar desse tema que é realmente, eu considero, relevantíssimo, interessantíssimo e realmente digno da gente investir, porque o país, ele será livre enquanto nós tivermos guerreiros e nós tivermos estrategistas e nós tivermos noção do que se deve ser feito, porque, como disseram, a guerra é algo que ninguém quer que aconteça, mas nem por isso, ou principalmente por isso, elas devem ser estudadas. Eu vou abrir agora o espaço para o nosso debatedor, doutor Alexandre Quintas, para fazer uma breve colocação do que lhe pareceu a exposição, que eu senti é uma explanação do livro do professor. Então, nós temos e todos que estão aí nos assistindo, nós colocamos aí no chat, não só a capa, como também os telefones, os endereços, para que os que quiserem adquirir os cinco séculos de histórias militares possam fazê-lo. E se o professor Alexandre, se o magistrado Alexandre tiver alguma pergunta também, poderá formular. Tá bom, professor? Obrigado, desembargador. Gostaria inicialmente de parabenizar o professor Sérgio pela explanação. Nos deu a aula de cinco séculos de história militar, de guerras, em cinquenta minutos, como disse o desembargador. Professor, o que me chama atenção do seu livro, e me chama atenção também fazendo um paralelo com a história da justiça, do poder judiciário brasileiro, principalmente com a justiça militar da União, a qual eu pertenço, é como estão imbricados a história das guerras mundiais, das guerras brasileiras, com o processo de organização da justiça militar da União. No início dos anos 1800, lá, a Europa passava por conflitos, certas turbulências, principalmente pela guerra lá de França, Inglaterra, que culminou com aquela batalha, que os franceses foram derrotados, na batalha naval lá do Cabo de Trafalgar, e Napoleão, virtude disso, determinou o trancamento, o bloqueio continental de todos os portos ali com relação à Inglaterra. E isso fez com que Napoleão depois tentasse avançar sobre Portugal. E em outubro de 1807, eu acho, ciente de que estava o exército francês, iria avançar sobre Portugal, o príncipe regente Dom João veio para o Brasil, chegando aqui em 1808, e fez, o primeiro ato dele, um dos primeiros atos dele foi o decreto, o Alvará regencial, de 1808, Alvará nº 1, de 1808, que criou o Supremo Tribunal Militar de Justiça. Então, é muito interessante que a história, a guerra do Paraguai também, ou a guerra da Tripla Aliança que o senhor mencionou, também deu outra formação política ao Estado brasileiro, saindo de uma monarquia para a República e depois também modificando toda a estrutura do Poder Judiciário. Então, o que eu pergunto para o senhor, deixando espaço para a sua resposta, é se o senhor já passou pelos seus estudos fazer um paralelo, fazer um estudo desses cinco séculos de história militar com a organização do Poder Judiciário, a organização política social do Brasil como um todo. Eu acho que estão muito implicadas essas questões. Sempre as guerras mundiais e as guerras que ficaram no cenário brasileiro, elas foram de muita importância para a modificação da estrutura política brasileira. Então, o senhor já parou para pensar sobre isso? não quer mais uma missão de tentar escrever sobre isso, sobre as histórias militares, as guerras militares com o renascimento do poder e da estrutura do Poder Judiciário no Brasil? Sem dúvida. É um aspecto, eu julgo, eu sou um suspeito, sempre que eu sou um apaixonado pelo Brasil. Então, o senhor me desculpe. Mas, eu gosto de dizer a história militar não é uma história institucional do Exército ou das Forças Armadas. A história pertence ao povo brasileiro. E uma característica que eu acho que nós tivemos sorte na nossa formação é que, por incrível que pareça, nós tendemos, às vezes, a menosprezar a nossa história, o Brasil também nasce sob a lei. A lei. Nessas crises iniciais lá no Nordeste, em Olinda, a crise da invasão de Salvador, as pessoas que são chamadas a assumir a direção militar, vamos organizar. É um ouvidor geral, é um homem da lei, é a autoridade da lei, é a sociedade que se organiza em torno dele. O que é que vai fazer? Vamos recolher o recurso, vamos para lá, vamos mudar, agora é o arraial do Rio Vermelho, vamos para lá. E, na fronteira sul, o gaúcho, o vaqueiro, ele depende de quem? Da doação da terra, da sesmaria, um ato legal. Então, são esses aspectos que evitaram que nós tivéssemos, no Brasil, o fenômeno do caudilismo. O Brasil se desenvolve desde lá da sua formação sobre a lei. Por isso que é considerado um desastre na história do Brasil quando o Tribunal da Relação é obrigado a deixar de funcionar por causa das invasões holandesas. Porque o Brasil estava acostumado a se pautar pela lei. As terras eram doadas pela lei. Embora a presença do rei fosse distante, fosse... Não espalha. O Brasil vota desde o século XVII. É outro aspecto precioso da nossa formação. As câmaras, os municípios, que é a peça-chave da nossa formação política, ele vem por decorrência de Portugal, mas ele era governado por câmaras eleitas. Então, o Brasil, esse aspecto legal permeia toda a nossa história, inclusive a militar. Aí nós vamos chegar, obviamente, a um desenvolvimento institucional melhor. Na guerra do Paraguai, na guerra da campanha da Treniança, nós tínhamos auditoria militar em Tuiuti, um general chefiano daquela auditoria. aliás, em Tuiuti, tinha de tudo, tinha bilhete, tinha o Banco do Brasil, tinha o acampamento em Tuiuti. Era um fenômeno social a ser explicado. Mas o Brasil, sim, ele vai se desenvolver ao longo de toda a sua história e é um aspecto interessante. O desafio que o senhor está me colocando aí, fazer esse enlace da história militar com a história institucional política do Brasil. me chamou muito a atenção. Quando eu estava me preparando para esse debate de hoje, eu peguei um pouco da história do meu tribunal, da história da criação do meu tribunal, desde 1808, a justiça mais antiga do país. Então, eu comecei a fazer esse paralelo com a história militar brasileira, que está muito parecido, muito comum. E não é porque é um tribunal militar, é como o senhor falou. Todo desenvolvimento histórico brasileiro foi calcado na lei, foi calcado em processo legislativo também. Então, isso é bastante interessante. E eu agradeço muito os ensinamentos do senhor, doutor Sérgio. Atenção. Muito bom. Sob o signo da lei, nós vivemos, e às vezes nós nos esquecemos que nós devemos respeito à lei. Alguns tribunais, às vezes, até esquecem disso, mas nós precisamos estar sempre lembrando que a lei, ela deve reger toda a nossa, toda a nossa atitude, tudo aquilo que diz respeito às decisões que devamos tomar, elas devem primeiramente estarem estribadas na lei. Eu quero ouvir agora o nosso colega, doutor Rogério de Oliveira, também fazendo a sua intervenção, por favor, doutor Rogério. Presidente Fábio, é uma honra estar participando aqui mais uma vez ao lado do professor Sérgio Paulo Muniz e agora do Alexandre Quintas também, que é um entusiasta também dessa área da história militar. Como o professor disse, em 2017, eu participei, e aqui presente hoje, aqui nessa live, tem vários ex-alunos, ex-alunos não, eternos alunos, o professor Paulo Sérgio Muniz, aqui tem o Jorge Alcã, tem a Mariana, tem o Xavier, tem o Paulo Peixoto, todos eles assistindo aqui e relembrando aqueles dois meses que nós passamos juntos lá no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Realmente foram aulas que fizeram renascer dentro de cada um de nós essa paixão por esse país que nós temos aqui, que nós vivemos, que nós construímos dia após dia. Eu acho que a história militar traz essa oportunidade, porque, como o professor disse, ela não é militar na sua essência, ela é uma história da nossa nação, porque não tem nação que não tenha nascido de um conflito, ou ele foi a parede ou ele foi a um conflito real. Então, a história militar está intrinsecamente ligada a qualquer nação que tenha surgido, que surgiu ou que surgirá na nossa história da humanidade. Eu vou apresentar aqui, eu fui talvez um dos primeiros a adquirir o livro, e eu tenho certeza, professor, que esse livro vai fazer época nas nossas bibliotecas como fez época a do general Tasso Fragoso, nos anos 40, 50. Eu tenho certeza que essa obra do professor Sérgio Paulo Muniz Costa vai ser um novo degrau na história militar brasileira e vai ficar para a história, porque é um trabalho, e nós observamos isso durante as nossas aulas, um trabalho de alta, de grande profundidade, de grande estudo, e que vai realmente suplantar essa lacuna que nós temos. Veja bem, pouca gente aqui sabia, pouca gente aqui sabia que o Rio de Janeiro foi palco de uma guerra em 1828, fruto de uma grande intriga internacional. Pouca gente, eu tenho certeza, pouca gente de nós sabia disso, eu vim a sabê-lo no nosso curso no Instituto Histórico, e é uma história que não se ensina, é uma história que nós estamos muito afastados do nosso dia a dia, nas nossas escolas públicas, escolas particulares. Essa história é a história do Brasil, é a história do Brasil. Eu estive na Itália alguns anos atrás, a gente foi visitar os nossos memoriais famosos que nós temos lá na Itália, que foram os campos de batalhas que a FEB cumpriu a sua missão. Agora, eu queria perguntar, professor, por que nós, enquanto brasileiros, nós não honramos essa nossa história? Porque, veja bem, em maio tivemos o, comemorando o 8 de maio, que foi o fim da guerra na Europa. Pouca gente aqui no Brasil soube ou fez alguma referência dessa data, 8 de maio. Na Europa, nós temos o 11 de novembro, que comemora o final da Primeira Guerra Mundial e toda a Europa, de uma forma ou de outra, para e faz a sua reverência àqueles que caíram, seja de que lado for, em homenagem, lutando pelos seus países e pelo que eles acreditavam naquele momento. Agora, falta isso no Brasil. Falta esse memorialismo no Brasil. Isso faz parte da nossa história e é uma história que nós perdemos. Perdemos isso, porque a história de uma nação é a nação que a gente vai deixar para aqueles que virão. Então, se a gente não preservar a nossa memória histórica, os que virão não saberão valorizar o que eles estão recebendo de gerações e gerações. São cinco séculos de geração de brasileiros, de colônia, império, república, que criou o que nós temos hoje. Evidente que nós temos que melhorar o Brasil enquanto nação. Ele tem muito mais potencial do que ele apresenta hoje a nível mundial. mas nós temos que saber valorizar e é por isso que esse livro é importante. Esse livro supre essa necessidade nossa de trazer a memória, trazer o que nós fomos, os conflitos que nós vivenciamos, que as outras gerações passaram por nós. Porque eles vivenciaram essas guerras para nós sermos o que nós somos hoje. Então, professor, a minha pergunta, até por uma certa provocação, é por que o Brasil não traz essa memória de reverenciar os seus mortos nessas guerras, os seus mortos na própria FEB, que é o que mais recente nós temos. O meu pai foi convocado à FEB, mas ele alegou, e era verdade na época, ele era arrimo de família, e foi dispensado de servir. E, tempos depois, ele soube que o homônimo dele tinha caído nos campos de... nos palcos da guerra na Itália. Eu fui aluno de um professor na Nacional de Direito que foi para a Sinha, o compilho da hora, e hoje tem filhos que são professores também. Então, nós temos essa história mais recente que é a história da FEB, mas a história nossa, a história de independência, a história da colonização do Brasil, a história da guerra do Paraguai, nós não reverenciamos essas passagens, nós esquecemos, nós não valorizamos essas passagens. Diferente do europeu, diferente do americano, cuja saudação, a bandeira nacional americana, é um culto ritualístico, formal e extremamente valorizado, como na Europa também. Então, professor, eu indago isso. Onde nós podemos mexer, onde nós podemos atuar para fazer valer essa memória nossa, que é uma memória de luta, uma memória de gente brava, como dizia o poeta, de brava gente brasileira, porque não podemos deixar morrer isso. Então, eu indago, onde nós podemos atuar para trazer essa memória à vida novamente? Eu sei que esse livro faz parte disso. Por isso que eu fiz questão de logo divulgar aqui no nosso chat como adquirir o livro, porque nós seremos repetidores dessa façanha que foi esse livro. É importante isso, é importante divulgar isso. Então, fica, professor, essa minha angústia, até dividir aqui com todos, por que não valorizarmos mais essa nossa história que não é militar? Essa nossa história é a história do nosso país, é o país que nós temos e pelo qual nós temos que lutar para melhorar, independente do governo que seja. Os governos passam, mas o país e a nação ficam. Então, fica essa minha angústia aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque na Itália, eu sei que as vitórias brasileiras são comemoradas pelos italianos como guerras de libertação da própria Itália. E no Brasil, nós ficamos silentes, passa batido nisso, o que é uma vergonha para nós enquanto país, enquanto nação. Mas, de qualquer maneira, professor, presidente Fábio, acho que essa oportunidade que o MB abriu hoje aqui vai marcar cada um de nós que estamos presentes aqui e no futuro também que a live vai ficar disponível. Porque marca, é um marco que fica da importância de se estudar história, de estudar história militar, como uma história do Brasil. Então, parabéns ao presidente. Professor, obrigado mais essa aula que o senhor deu aqui para todos nós aqui. E fica o incentivo aqui que o Alexandre deu. Seria realmente mais um estudo aí, teria até vazão a mais um curso no IHGB nosso lá. Parabéns. Eu só gostaria de responder a sua pergunta. Estou sendo ouvido? Sim, sim, sim. Eu acho que é uma questão de nós motivarmos os nossos formuladores de política, os nossos tomadores de decisão. É muito difícil para uma sociedade, o que nós queremos hoje, o que nós esperamos da nossa sociedade? Que ela participe através da sua representação política, através do exercício dos seus direitos, dos seus deveres, que ela participe da coisa pública, da República. Então, qual é o grande apelo que nós podemos fazer? Senhoras e senhores, como nós vamos querer que a população participe da República, constitua a República, se ela não tem consciência do que a une, de onde ela se encontra? E a história é o principal caminho desse encontro. E não é uma questão ideológica. O brasileiro tem o direito de conhecer a sua história. Ele tem o direito, como a minha geração foi educada. Minha geração foi educada assim. Aí você aprende o básico. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Eu me lembro, faço aqui a menção ao início da metodologia do top-off, vamos conhecer, vamos fazer chegar a conclusões baseadas no conhecimento. Apresentem as pessoas. E depois, em função de suas tendências, de suas experiências, de sua visão de mundo, o pessoal pode ser mais à esquerda, mais à direita, mas ela sabe o que une e todos nós enquanto sociedade. A história se propõe a isso. Agora, lembrando, e o doutor Arnold, no prefácio do meu livro, ele denuncia a suprema ironia do século XX. Não é um problema só de nós, brasileiros. O século de mais guerras, o século de mais fracasso da política foi o século onde deixou de se estudar a história política. A história passou a ser social, a história passou a ser levada pelo sentido de classes. Pode ser levado, pode ser estudado, mas não a história. Porque, se eu fizer uma história informada pela ideologia ou por um sentido de classe ou por um determinado viés, eu deixo de chegar àquelas considerações densas a que me referi no início. Então, a história perde o sentido. Estou falando do ponto de vista científico, não estou falando nem do ponto de vista cívico. Agora, do ponto de vista cívico, é sempre bom lembrar que o Brasil é um país que tem uma forte nacionalidade, mas não tem civismo. Nós pecamos por isso. O brasileiro tem um sentido de nacionalidade, no sabor, na comida, na música, na cultura, enorme. Poucos países têm. Eu tive a oportunidade de ver o Brasil de fora, na missão exterior que eu cumpri, poucos países se igualam a nós, mas nos falta o sentido cívico dessa nacionalidade, que o americano tem muito, o povo mais desenvolvido socialmente, politicamente, tem essa consciência. E a história é um vetor de educação cívica da nossa, sem ufanismo, sem exagero, sem demagogia, sem belicismo, mas tomada de consciência da sociedade. É o que eu posso oferecer aqui com uma resposta sintética ao doutor. Não é um problema só nosso, é um problema moderno, é que, para nós, que temos menos profundidade, digamos assim, educacional, em termos de conhecimento, se torna mais agudo isso, mas, porque mesmo em países menos importantes nossos vizinhos, isso não acontece. Nós podíamos evitar isso. Por isso o livro, por isso nós estamos aqui. Eu agradeço. Muito bem, professor, muito obrigado. É uma pena que nós já tenhamos percorrido o tempo que separamos para esse evento. Nós teremos outro evento daqui a pouquinho. E eu sei que há outros colegas que gostariam de falar, nós temos vários convidados entre nós. Eu agradeço a presença do doutor Edmundo Franca, do Hassan, que está assistindo do nosso programa, nosso evento diretamente da Turquia. Grande abraço, Hassan. Também um abraço para o doutor Marcelo Ipiragibi, também sempre presente conosco. Doutor Antônio Carlos Esteves Torres, também um colega sempre presente, sempre participativo, está até com a mão levantada ali, mas, coitado, só vai ficar no gostinho hoje. E isso é mais um motivo, professor, para que fique garantido o seu retorno aqui para falarmos novamente, escolher uma dessas campanhas, dessas muitas, em que o Brasil esteve envolvido, porque o senhor, de certa forma, foi felicíssimo ao escrever essa obra, mas, por outro lado, o nosso tempo não permite que nós possamos ouvi-lo pelo tempo que gostaríamos de fazê-lo e para permitir que o senhor também pudesse expor de forma bem mais geral, bem mais aprofundada sobre tantos assuntos importantes que são as guerras. Também, um grande abraço para o doutor Carlos Prudêncio, que é o nosso presidente do IMB Santa Catarina, que está conosco. Um grande abraço para os colegas do Rogério, participantes do curso, foram citados o Jorge, a Mariana, o Xavier. Muito bom tê-los conosco, sempre temos evento, por favor, se quiserem conhecê-los, acessem, por gentileza, o site imb.org.br. Há 40 anos nós estamos divulgando a cultura, principalmente a cultura jurídica, mas nem por isso deixamos de estar presentes em outras áreas do conhecimento, das ciências, dos estudos históricos e assim por diante. reafirmo a minha gratidão de tê-lo recebido, professor, e deixo encarregado o Rogério, já de reservar uma data desde que o senhor possa e aceite o nosso convite para a nossa alegria, pois gostaríamos de ouvi-lo mais uma vez e mais algumas vezes e aurir os seus conhecimentos. Também agradeço ao doutor Alexandre Quintas, uma alegria muito grande conhecê-lo, e o IMB ficará muito feliz de tê-lo como associado, caso o senhor queira aceitar o nosso convite, entre por favor em contato também com a nossa secretaria, com o nosso site, nós temos como recebê-lo, será uma alegria, e o nosso Rogério que sempre traz excelentes ideias. Então, uma gratidão, Rogério, mais uma vez. você não é um associado que simplesmente é associado, que tem a carteirinha ou que pode por eventualidade se beneficiar de um convênio ou alguma coisa assim. Você é um associado, presente, participante, muito nos honra. Também agradeço aos demais que não foram citados, alguns por não serem conhecidos, outros por não terem sido vistos, e agradeço também aos nossos servidores, a todos que aceitaram o convite e estiveram conosco nesta tarde e noite. Muito obrigado a todos, nós estaremos encerrando agora, e eu desejo a todos uma excelente noite.